Olá, meu nome é Gustavo Duarte e eu sou gerente de produtos na Grupo Software. Você já pensou poder acessar seu software para gestão de condomínios em qualquer lugar e a qualquer momento? Com a solução Grupo Condomínios você usufruiu de uma gestão 100% na nuvem. O Grupo Condomínios foi desenhado para que você tenha máxima de eficiência na gestão de seus condomínios. Com poucos passos é possível gerar a arrecadação de todas as unidades, enviar a cobrança por e-mail para os condomínios e através de uma tela simples e intuitiva você realiza o acompanhamento das contas a receber. E não para por aí! Temos indicadores que vão auxiliar na visão da saúde financeira do seu condomínio. Gráficos como previsão de fluxo de caixa e o funil de inadimplência permitirá que você tome decisões estratégicas baseado nos números em tempo real. Também sabemos da importância na prestação de contas e por isso disponibilizamos relatórios detalhados da vida financeira do seu condomínio. Com diversos filtros de pesquisa, você conta com relatórios completos como balancete, despesas detalhadas, inadimplência e acordos. Venha para o Grupo Condomínios e desfrute de uma gestão eficiente. Para continuar nos acompanhando, siga nosso canal no YouTube e curta as nossas redes sociais.